I'm gonna stack, 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 stack it up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Start twerking like Miley Twerking like Miley Fala galera, beleza? Tamo aqui de volta com mais um vídeo pro canal Iron Mastery dessa vez galera Eu tô aqui pra trazer uma coisa que eu procurei bastante pelos vídeos no YouTube Encontrei dois ou três vídeos e aí eu pensei Eu fui ver um vídeo do Resendível, eu gosto muito do Amável Mundo E aí eu encontrei essa live Semana stream, quinto dia, revelação, quem é o Pupi Bom, nesse vídeo ele não revela quem é o Pupi Ele não fala, ah, o youtuber que está fazendo o Pupi é tal pessoa Não, mas o Resendível sem querer falou para os seus inscritos quem é o Pupi galera Bom, pra quem gosta de mistério, pra quem não quer saber quem é o Pupi Não olhe esse vídeo Mas se você quiser, se você quer saber quem é mesmo o youtuber que está fazendo o Pupi Com certeza deve ser Caso aqui ele fala claramente galera Ele fala muito obviamente quem é o Pupi Bom Eu vou tentar mostrar pra vocês E se vocês não escutarem eu vou falar de novo pra vocês E se você quer ver, tipo pessoalmente, o vídeo do Resendível vai estar na descrição E coloque a 1 hora, 26 minutos e 18 segundos Então vamos soltar o vídeo Ok Vou colocar um bot já Nesse E se você quer ver, tipo pessoalmente, o vídeo do Resendível vai estar na descrição